Bem gente, faz aqui mais uma combinação rapidinha, acabamos de tirar o Cristiano Ronaldo, mas vamos tirar aqui para o meu bola bronze, ainda um jogador que fará parte aqui do elenco, vamos lá, vamos lá, olha aqui, PTE, como estava demorando muito a vir o PTE, terminou eu comprando, tive que comprar cara, porque estava demais, estava demais mesmo, vamos aqui, elástico, elástico, não, lençol, desculpa, olha ali, e agora eu nem sei se isso aqui vai dar certo, deixa eu ver, América do Sul, Vinícius Júnior, pronto, aqui, PTE, lençol, América do Sul, Vinícius Júnior chegando para ficar, Vinícius Júnior, PTE inflacionou, está muito difícil de vir também o PTE, por isso, eu terei dessa forma, vamos ver aqui, Vinícius Júnior chegando, para que compor o meu time, titular, viu, não é bola, ela é titular absoluto no meu time, legal, preciso upar, titular, adicionar membros do, ok, beleza, deixa eu só mostrar para vocês, eu acho que não está, é, ainda não está totalmente pronto o meu time, mas vamos ver aqui, se eu consigo mostrar para vocês, meu time bola bronze, bronze, prata e branco, legal, vamos ver, acredito que tem jogadores que não tem sido renovados, mas aqui está, Vinícius Júnior chegou, e vai disputar a vaga aqui, hein, se não deixar logo colocar o, no lugar do, ih, não vai dar aqui, eu tenho que colocar, é, o Vinícius Júnior ainda não, olha, cara, o Kean, está por aqui, por enquanto, no lugar do Galo Lu, e o Vinícius Júnior, não, ele vai, ele vai ficar por aqui, no lugar, no entanto, é, uma coisa que precisamos fazer, é, colocar, o Calo Lu, aqui no banco, porque ele vai fazer parte desse time, da seleção, e o, o, o Calo Lu, abdola e diabo, no lugar, aqui, o nosso querido, isso aqui eu já vou renovar, estou renovando, eu só não tenho ainda o lateral esquerdo, não tenho o lateral esquerdo ainda, vou colocar qualquer cara, por enquanto aqui, não é esse cara, mas por enquanto vai ficar por aí, e aqui, então, dá até para entrar o Cristiano Ronaldo, só para subir o nível ali, então, é isso aí cara, o time, está quase todo formado, falta o Jürgen, falta alguns outros jogadores, então, estamos aqui já com o Coyalipou, que é, Vinícius Júnior, Acan, André Simões, Becker, M Babu, Amoribieta, Samardazic, esse cara aqui está fora, o Proto, enquanto não vem o outro goleiro, o Proto, no banco nós temos Calo Lu, Abdoulay, Diabe, e acredito que tem outro, mas ainda não está completo o time, estamos quase completando, falta pouquíssimo, para outros jogadores aqui, então, time bola bronze, bronze, prata, olha o Centurion, cara, era um jogador que eu gostaria de usar ele, mas, não sei, deixa eu ver só uma coisa aqui, detalhe do jogador, se eu já bloqueei o Cristiano Ronaldo, acabei de tirar o Cristiano Ronaldo, já está bloqueado, agora falta bloquear, o Vinícius Júnior, né, o Vinícius Júnior, acabei de tirar ele, está aqui, olha o Samardazic, também não está bloqueado, então, vamos bloquear, a Amoribieta já está, André Simões não está bloqueado, o M Babu já está, bloqueando os jogadores, para não cometer a besteira de vender, então, é aí, gente, o time está quase formado, não temos o Cuevas aqui, ó, que eu acho muito fraco, Centurion também, está muito fraco, ele, mas também está no nível 1, né, e o Cristiano Ronaldo, eu acabei de tirar também no nível 1, mas ele, eu já upei um bocado, olha esse cara aqui como é forte, é isso aí, então, depois eu estarei mostrando melhor, depois que o time estiver um pouquinho mais equipado, mostrando para vocês, acabou de chegar o Vinícius Júnior, forte abraço aí para vocês, valeu, valeu!